Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, eu adicionei aqui a caixa e até foi por medida de necessidade, né? Pra galera que viu, montei aqui, montei aqui, aqui eu adorinha, botei uma caixinha com umas plantinhas que eu quero que desenvolva, né? Aqui dentro do filtro, já preparei um enfanamento, uma bomba ali de 2 mil, não, de 3 mil litros hora isso daí, tá tocando, tá vendo? A de 500 aqui, a de mil lá, e o filtro no meio, e uma caixa de 500 também. E aqui eu tava com a caixa que eu acabei de colocar, só que aí eu tive um problema nela, começou a vazar, tirei ela pra lá, já fiz a colagem. É um negocinho aqui embaixo, aqui ó, bem aqui assim, é porque, aqui ó, isso aqui começou a vazar, mas já vedei de novo, tá secando. E aí galera, eu tô aproveitando aqui, como eu falei pra vocês, eu queria tirar a pele ali, né? No caso da reproduzi-la. O macho de Sampito, acabei de colocar ele aqui, e aí eu lembrei, poxa, tem que gravar, né? Mostrar pra galera aí. Então o macho de Sampito, já separei ele, e agora eu tô separando os outros, né? Eu quero colocar 3 fêmeas com o macho, entendeu? Como a minha intenção é reproduzir principalmente Sampito, eu quero botar, deixar o macho de Sampito, e todas as outras fêmeas vão ser fêmeas comuns, sem ser Sampito. Mas aí, aquele esquema que eu já falei, nasce metade, metade, enfim, já expliquei um milhão de vezes. Tem um macho que eu acabei de colocar aqui, que separei, e aí eu peguei aqui, ó. Inclusive o macho que tá aqui, ele tá prestes a reproduzir, porque eu peguei ele, eu fui olhar a genitália dele ali, né? Ele tava soltando sêmen, tá liberando sêmen. E aqui, ó, o problema é que o bicho, esse debate muito, joga muita água. Essa aqui, ó, acabei de pegar uma fêmea, né? É, aqui, ó, galera, a fêmea, ela é redondinha, como se fosse um tubinho, entendeu? O macho, isso aqui dele aqui, ó, esse orgulhinhozinho aqui, ele é assim, o macho. A fêmea é redonda, entendeu? Isso aqui é fezes do lado mesmo. Enfim, aqui, ó, do lado da cloaca, né, fica. Aí aqui tá mais redondinho, ou seja, é uma fêmea. Essa aqui é uma baita de uma fêmea. Tá bonita, cara. Tá bom? Já vou colocar junto com esse macho aqui. Beleza, agora tem um macho e uma fêmea. Um macho de champita. Fêmea pode ser nilótica, normal, não tem problema. É, é... O que que acontece também? É, dias atrás, quando eu tava, fiz o vídeo mostrando lá pra vocês, no mesmo dia, galera, teve uma fêmea aqui que soltou uns filhotinhos. Eu tava falando de filhote aí pra vocês, né, comentando, tava de reproduzir. E aí, logo depois que eu já tinha editado o vídeo, que eu vim ver aqui, tinha filhotes de tilápia aqui, tudo misturado. Aqui, ó, tem um filhotinho aqui no cantinho, é um champiter. E aí eles ficam rodando, são tão pequenininhos, né, que os peixes grandes acabam não comendo. É, aí, aqui dentro do fio já tem alguns filhotes. E praticamente vai ser muito difícil eu conseguir mostrar pra vocês, são bem pequenininhos. Deve ter uns 20 filhotinhos espalhados aí dentro, alguma coicinha. Só que eu tô achando que é o seguinte, o que aconteceu? É, a fêmea... Não vai dar pra ver a fêmea daqui, ó. Enfim, ela tá por ali, ó. Eu sei qual que é a fêmea. Ela provavelmente tá com filhotes na boca. Provavelmente. Ou já se estirpou tudo. Ou seja, talvez ela soltou, algum bicho comeu, não sei. Mas especulo eu que ela deve tá indo com os filhotes na boca. Porque às vezes acontece o seguinte, a fêmea tá com o filhote na boca, tá lá com os ovinhos, eles começam a eclodir. E aí, a fêmea, ela só vai liberar os filhotinhos depois que eles tiverem 100% basicamente sem o vitelo. O vitelo, né, não tem o ovinho do peixe, ele é amarelinho, né? Quando o peixe nasce, fica com ele ainda, no corpo dele, uma bolinha amarela, que é o restinho do ovinho ali. Aquilo que a gente chama de vitelo. Aquele vitelo ali, ele vai servindo de alimento pro peixinho até ele consumir aquele vitelo todo. E aí, ele tá pronto pra poder ir atrás de alimento. Então, enquanto ele tá com o vitelo, a fêmea continua com os filhotes na boca. A fêmea tá aqui, ó. Ela tá aqui, essa aqui é a fêmea. Ela tá bem aqui, ó. Essa é a fêmea. Eu acho que ela tá com o filhote ainda, né? Ainda com os outros. Porque soltou alguns filhotes, alguns poucos filhotes que eu achei por aí. E alguns tinham o vitelo ainda e outros não. Entendeu? Então, provavelmente, Deixa eu ver. Do lado do camarão ali, ó. Do lado do camarão? Não. Tá mais pra cá. Ah, acho que aqui, ó. Isso. Tá aí paradinho ele. E tem um caracol aqui debaixo d'água, véi. Que doideira. Sai. Geralmente vocês ficam na terra úmida, né? Não debaixo d'água. Ok, gente. Aqui tem muito caracol. Tem alguns caramujos africanos. Mas eu vou ter que ver essa questão ainda dos caramujos africanos. Eliminando eles. Porque eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque tanto para a segurança pessoal, quanto para a segurança dos peixes, né? Eu não... Assim, eu sei que sulfato de cobre é um negocinho azul lá. Enfim, resolve essa questão dos caramujos. Porém, porém, eu tenho medo de colocar, acabar afetando o ganso, o fred, ou algum outro animal aqui, né? Como o gato, o cachorro que tem aqui. E também eu tenho medo, às vezes, desses caramujos se contaminar, se contaminar assim, acabar tendo contato com esse sulfeto de cobre e acabar, sei lá, subindo a beira do lago, caindo dentro e algum peixe comer, bocar ou contaminar a água. Eu não sei se o sulfeto de cobre na água vai causar algum dano. Pelo que parece, sim, não tenho certeza, mas eu estou com esse receio. Então, existem essas questões também. Além do mais, né? O solo aqui tem bastante minhoca, né? E eu não queria também perder as minhocas. Então, eu vou ter que pensar em uma estratégia melhor para dar um... Assim, pelo menos conter um pouco mais. Na verdade, sim. Apesar que os caramujos africanos não é tanto, não é muito. Eu confesso para vocês que um é o outro, não é uma coisa assim... Uau, meu Deus, tem demais. Não, não é tudo isso também, não. Mas me preocupa, como eu já expliquei para vocês. Enfim. Então, eu vou voltar aqui. Eu tenho que pegar... Eu estou achando que... Assim, eu tenho que pegar a fêmea também. A fêmea que eu estava falando aqui, que tem os filhotes, eu também tenho que pegar ela e levar para lá. Provavelmente, se ela estiver com os filhotes ainda, como eu estou dizendo, ela vai acabar soltando tudo aqui na água, entendeu? Aí dá para salvar alguns ainda. Eu tenho uma baciazinha ali onde eu tenho alguns filhotes. Inclusive, é verdade. Fora os que estão ali, que eu descer o fio, tem uns aqui dentro. Eu deixo essa baciazinha, tem um monte de filhotinha aqui, tem uns 20, 30 aí dentro, que eu salvei ainda. Coloquei dentro aí do ração, tem uma raçãozinha ali. Bota as plantinhas também, porque as dafinezinhas se reproduzem aí, alguns micro-organismos, depois eles comem também. Então, tem alguns aí. Alguns eu sei que são machos, mas outros eu tenho que conferir. Eu estou achando que esse aqui é um macho. Estou achando, porque eu não lembro. Vem cá. Deixa eu ver. É um macho. Como é especulável, é um macho. É bem uma pontinha. Aqui está tipo uma pontinha aqui. Eu sei que pela câmera também não dá para ver bem aquela coisa toda. Mas é uma pontinha. Eu vou tirando, vou colocando aqui dentro por enquanto. Depois eu derrubo para o lago. Aí, esses machos que sobraram, se a pirarara comer, não tem problema nenhum também. Zero pepina. Peguei. Peguei ela. Dá um tempinho aqui. Espera. Se ela estiver com os filhotes, vou até fazer o seguinte. Como ela está dentro do passaguá, não vou estressar ela muito. Eu vou tentar jogar ela para dentro do balde. E na hora que eu tirar, se ela cuspir os filhotes, aí fica tudo nos baldes. O que vai ser bom. Pronto. Espera aí. Cara, geralmente eles... Vou tentar... Para virar ela. Será que ela cuspiu? Pronto. Cara, se ela está com o filhote, ela não cuspiu. Mas também, ao mesmo tempo, nenhum escapou. O que normalmente, às vezes, escapa um, escapa o outro, o que ficaria aqui no balde. Então, assim, eu não sei se ela está fazendo muito bom em segurar esses filhotes na boca. A ponto de não sair nenhum. Zero. Ou ela não tem mais os filhotes, né? Porque aí existe a possibilidade também de ela não ter mais os filhotes. Consegui se olhar a boca dela? Pronto. 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 Ela está sem filhote. Não tem filhote. Ou seja, se foram todos. O que tinha, se foi. Aqui, olha. Dá para ver que é uma fêmea. Uma fêmea mesmo. Só para confirmar que é ela mesmo. E detalhe, interessante que essa fêmea aqui, a galera que é antiga do canal, vai lembrar de um vídeo que eu fiz num local abandonado, onde tinha um tanque gigante. E nesse local a gente encontrou escorpião, cobra. O que mais se comprou lá? Não lembro mais. E dentro desse tanque abandonado gigante, que não tinha oxigenação, não tinha nada, tinha um monte de tilapinha que a gente pegou. E eu lembro que eu peguei, levei para casa e falei, ó galera, eu vou criar isso comigo, vou ver se eles crescem, e alguns vou dar de alimento para os meus peixes. Essa fêmea aqui, ela é uma daqueles filhotes que sobraram, entendeu? Essa daqui veio de lá. E aí é o tamanho que ela cresceu. Ela era desse tamanzinho, ficou grandona assim, e já deu cria várias vezes, cara. Já procriou algumas vezes. O macho, já tem um macho, uma fêmea agora, duas fêmeas. Agora tem que ver se eu ainda tenho outra fêmea. Eu lembro que tinha, né? Esse aqui é um macho. Esse aqui for um macho. Nada na boca, não tem nada. Se for a fêmea, filé. Se não for, vou ter que pescar uma fêmea, cara. E pra minha sorte é a fêmea. É a fêmea. Show de bola. É mesmo, agora que eu lembrei. Tá certo, é isso mesmo. Tem um macho aqui. O Arthurzinho. O Arthurzinho tá batendo lá, ó. O que ele pegou que ele tá na mão que ele tá batendo. Meu suporte de celular que eu ponho na parede, ele tá chapando ele no fogão, mas o fogão tá desligado. E é o lado contrário da botija. Enfim, essa aqui é uma das fêmeas. E agora eu lembrei, galera. Antes de eu mudar, lá na outra casa ainda, tinha dois machos de tilápia aqui dentro, nilótica. Ou seja, aquele macho caolho, que eu lembro dele, e o macho que eu peguei e coloquei aqui dentro, que eu deixei separado, né? Então tá certo. Então eu tenho três fêmeas, como eu previa, um macho de sampita. Eu tinha dois machos de sampita no começo, mas aí depois de um tempo, o outro macho de sampita morreu. Né? Deu uma... O ruim que, tipo, deu uma diminuída na reprodução, né? Porque antes com os dois, o negócio não parava, né? Mas aí agora, beleza. Outra parte boa de ter um macho, e três fêmeas, é porque aí vai ter, como fala, bastante tilápia pra enterter ele, ele acabar não ficar em cima de uma só. Na verdade, esse negócio de um três, né? Foi uma orientação que o Prétimo me falou uma vez, né? Botar três fêmeas pra um macho. E aqui como é mil litros, né? Tal. Tendo três fêmeas pra um macho, show de bola. E torcer pra ele não querer bater nelas, porque eles têm isso também. Ciclídea é complicado, igual o Oscar, né? Às vezes tá tudo bem, quando pensa que não, um começa a bater no... Um macho, uma fêmea começa a bater no outro, e se não tirar, eles matam. Bom, eu já mencionei no vídeo anterior, galera, mas assim que der, eu vou colocar a areia aqui no lago. A areia que tinha no lago, eu descartei ela, na hora da mudança. Era muita coisa, gente. Vocês não têm noção, cara. Era muita coisa. Eu não podia dar duas viagens, eu não podia dar três viagens. Entendeu? Eu não tinha dinheiro pra isso. Eu tinha que fazer tudo numa viagem só. Entendeu? Eu tive que trazer os peixes, a estufa, as coisas dentro de casa, tudo numa única viagem. Então, foi uma mudança muito, mas muito difícil e muito cansativa. Eu fiquei 12 horas, 3 da tarde à 12 da noite, 3 da tarde à meia-noite eu fiquei. Foram 9 horas seguidas de mudança, praticamente sem parar. Eu só parei pra comer um espetinho e depois continuei. Cara, foi tenso, foi muito tenso. Ah, galera, também lembrando a vocês que agora sábado vai ter o sorteio da nossa ação. E pra você que ainda não está participando, apenas R$0,25 você concorre a R$1.000, o link está aqui abaixo na descrição. Também tem o cartaz aqui aparecendo, mostrando aí os detalhes. E, galera, dos dois bilhetes premiados, um já foi achado, então resta um bilhete premiado de R$50. Além do mais, quem comprar mais cotas vai ganhar R$100 no Pix. Então, vamos lá. Temos a premiação principal pra quem ganhar R$1.000. A pessoa que comprar mais cotas vai ganhar R$100 no Pix. E quem achar o outro bilhete que agora falta, né, vai ganhar R$50 nesse bilhete aí se for achado. Beleza? Então, não perca a chance. R$0,25 baratinho você pode comprar quantas cotas você quiser, né? E mais o que? Link na descrição e também siga o Los Hermanos. Eu preciso que vocês sigam o Los Hermanos porque vai ser no perfil do Los Hermanos que vai ser realizado o sorteio agora sábado, entendeu? No sábado agora ele vai estar realizando o sorteio. Então, não perca a oportunidade. E é isso aí. Então, vamos continuar aqui o vídeo. Ó, galera. Tem novidade que eu quero trazer, né? Agora que eu tenho esse espaço aqui pra mim trabalhar, né? Basicamente, tudo isso aqui. Lá não. Tudo isso aqui, ó. Vamos botar aqui. Aqui eu posso trabalhar tranquilamente. Galera, temos as caixas que o William doou aí. Sempre agradeço demais o William aí pelas caixas. Foram 12 caixas pra quem não tá sabendo. 6 de 500, 6 de... 6 de 500, 6 de mil. Só que o único detalhe é que elas têm os furos no fundo onde tinha flanja e alguns rachados. Isso aí eu tenho que fazer os remendos. Mas, cara, excelente. É muito infinitamente mais barato eu fazer os remendos do que eu ter que comprar 12 caixas, né? Então, assim, galera, agora eu não consigo fazer os remendos. Agora é um sentido neste momento. Tenho que esperar ainda receber pra comprar cola pra poder fazer os remendos. Vou lavar elas todas. Por enquanto tem as minhas tralhas aqui que eu tô colocando aqui dentro. É até me organizar, né? Porque... Tudo novo, né? Você já sabe. Tem um monte de coisa que tá fora do lugar por conta que eu tenho que ainda organizar. Mas, enfim. O que que eu decidi, galera? Eu vou dar spoiler aí pra vocês. Eu tô querendo pegar 3 caixas dessas aqui de mil remendar elas. E aí eu quero montar um sisteminha aqui que agora é mais bonito do que antes, claro. Ó. Tudo azulzinho. O lagão. Uma caixa de mil. Outra caixa de mil. Outra caixa de mil. Então vai ficar 3 caixas de mil. O lagão. E aí o que que acontece? O filtro, por enquanto, tá assim. Porque eu tive que fazer ele, né? Tive que montar logo o lago. Não podia ficar esperando muito tempo. Mas a ideia depois é eu virar esse filtro ou usar alguma outra coisa como filtro maior, talvez. Seria interessante, mas seria. Mas isso aqui já tá aqui disponível pra isso mesmo. Então vou virar ele, né? Vou ter que botar ele de lado pra ele ocupar menos espaço pra poder caber as caixas aqui. Aí eu tô querendo pelo menos essa ideia principal, né? Botar o filtro aqui de lado fazer os furos na lateral pra entrar de lateral aqui. Esse mesmo filtro vai servir pras 3 caixas. A bomba vai ficar lá no cantinho. Aí o encanamento joga água lá e o outro encanamento vai pra cá jogando pras 3 caixas. Então uma duas três. Eu só não calculei isso aqui, né? Porque eu acho que vai chegar até aqui as 3 caixas, né? Mas até lá se eu precisar tirar essa caixa que eu tiro de repente eu mudo ela de posição coloca ela pra lá não tem problema. Mas o que acontece? Ideias a minha ideia inicial numa caixa vou botar ciclídeos eu vou fazer ciclídeos porque muitos dos peixes que a gente acaba gostando colorido, bonito são ciclídeos a maioria não todos, né? Mas vamos botar aqui numa caixa eu quero botar exemplo oscas peixes assim de 20, 15 30 centímetros no máximo não muito mais que isso senão depois eu acabo não consigo colocar outros peixes mas vamos botar vamos supor aqui imagina aí eu vou colocando oscas tocunares mediano alguns outros ciclídeos brinterro alguns cascudos porque sempre acabo colocando cascudo mais do que e alguns outros aí que a gente vai vendo pra frente imagina eu quero uma caixa assim algumas espécies porque o que eu pensei aqui no lagão vou deixar só pros peixes grandes os brutos que não que precisa do espaço mesmo, né? pirarara, pirarucu tudo que tiver grande fica aqui peixes menores que cabem na boca deles entra nessa caixa aqui nenhuma aqui outra caixa aqui eu quero botar carpa, galera eu quero fazer uma caixa dessa azul vou deixar ah tá na caixa aqui do ciclídeo eu quero botar substrato no fundo e aí areíno no fundo pra gente ver os peixes enfim pra ficar bonito na caixa das carpas eu não quero colocar substrato eu quero deixar o fundo todo azul mesmo porque aí eu vou ter um destaque das cores das carpas quando a gente vai filmando de cima a gente vai ver as carpas ali vai ficar bem mais destacado então eu quero botar uma caixa de mil botar carpas e aí eu vou colocando carpas sempre que eu comprar carpas pra revender por causa da piscultura eu vou colocando ali vão crescendo e eu vou vendendo as carpas ali e vou mostrando pra vocês fazendo vídeo e uma terceira caixa a terceira caixa é cara eu tô querendo voltar com a caixa das piranhas a galera até um tempo atrás perguntou André que você fez com as piranhas as piranhas eu me desfiz elas ficavam nessa caixa lá na outra casa há muito tempo atrás depois de um tempo fiquei sem produzir conteúdo com elas e aí eu me desfiz delas mas eu pensei em voltar com as caixas das piranhas pra fazer alguns conteúdos envolvendo dando comida pra elas mostrando ali os ataques e tudo mais a velocidade delas então eu pensei em colocar as piranhas de volta mas talvez eu faça com uma caixa de 500 enfim não sei mas a princípio vai ser 3 de mil e aí eu boto aqui é os é no caso as piranhas aí o que eu tô pensando também e aí eu posso fazer com as caixas de 500 uma caixa de 500 eu tô querendo fazer não sei se eu vou fazer na caixa ou se eu vou fazer na geladeira talvez eu vou passar pra geladeira entendeu porque é também eu vou ter geladeira sobrando senão vai acabar que eu vou usar as caixas tudo pra fazer os conteúdos não vai sobrar pra pescultura pra separar os peixes depois que eu preciso vender e vai ficar sobrou um monte de geladeira mas ou eu vou usar a geladeira ou eu vou usar a caixa daquela de 500 e aí a gente vai montar um laguinho dos poecilídeos galera tô querendo voltar com um laguinho dos poecilídeos só que talvez eu não não torne exclusividade dos poecilídeos talvez eu deixe misturado né multifauna tipo poecilídeo com algumas outras espécies Mato Grosso Paulistinha não sei enfim a gente vai ver quando for montar então é uma das ideias e mas o que eu quero fazer aqui que eu acho interessante ou seja ciclídeos misturados com outros peixes piranha carpa laguinho dos poecilídeos e ah poecilídeos misturados talvez não sei vou decidir ainda porque assim eu preciso procriar na verdade tá lá no canto procriando os poecilídeos que eu já tenho os gumps na verdade tem que comprar espadinha tem que comprar molinésio tem que comprar platinho e aí o que acontece é eu quero vamos falar eu tô na dúvida se eu vou fazer um laguinho exclusivo desses peixes pequenos se eu fazer exclusivo só pra fazer conteúdo aí eu coloco misturado se eu for fazer pra pra conteúdo e reproduzir pra vender aí eu vou colocar só pra esse lítio porque os outros peixinhos tipo Mato Grosso os paulistinhas e esses outros tetra eles comem eles comem os filhotinhos dos gumps das espadinhas apesar que os próprios gumps as próprias espadinhas também comem os filhotes porém esses outros é com mais intensidade eles comem mesmo não perdoam os gumps tem um pouquinho mais de perdão dentro deles então praticamente seria isso ou seja quero deixar organizado três caixonas de mil o lago tudo azulzinho e aí depois aqui eu já tenho um sistema talvez não faça aqui na verdade eu tô pensando em exemplo as caixas de mil vai pegar mais ou menos até aqui aí eu tenho esse espaço aqui onde eu posso botar uma caixa de 500 talvez outra de 500 duas aqui de 500 enfim fazer o sistemão aqui onde a gente vai gravar fazer o nosso conteúdo e aí depois as outras caixas eu vou remendando e vou montando o sistema que vai ser para os outros peixes para a venda da piscicultura claro que algumas caixas aí vai ter alguns peixes misturados que eu vou acabar vendendo também então é um ponto a se deixar né exemplo se eu tiver osca para vender posso colocar junto ali com os oscas outros eclides outros peixes carpa já vai ser para vender também gumps que eu falei nessa dúvida enfim então basicamente é isso aí eu sei que eu falei muito galera mas me desculpa aí por falar muito mas eu queria trazer essa informação para vocês revelar isso para vocês eu estou planejando as coisas eu não estou parado tipo assim por mais que está demorando os vídeos aí eu estou me reorganizando eu estou me readaptando e também tipo eu estou vindo de uma situação difícil vocês sabem então eu tenho que também caminhar com passos de acordo com que a situação vai melhorando e voltando entendeu então tem que me reajustar então assim peço paciência da parte de vocês aí ah galera outra coisa também é que está tendo saudão de 40% de desconto lá na casa Lisboa não perca essa oportunidade você que quer renovar seu material de peça você que quer de repente comprar uma isca específica que você já estava procurando um mulinete uma carretilha seja o que for está tendo saudão de pesca de até 40% presta bem atenção de até 40% tem produto de 20% tem produto de 30% e tem produto de 40% tem produto de 10% então assim vai lá na casa Lisboa o endereço da casa Lisboa está aqui na descrição contato da loja e tudo mais está aqui na discussão também e já para adiantar é aqui em Linhares no Espírito Santo então você é de Linhares aproveita e corre lá que é por tempo limitado entendeu então logo logo também vai acabar o saldão aí de até 40% de desconto beleza a outra coisa também que eu lembrei para deixar esse lugar um pouquinho mais bonito porque só tem a parede aqui eu estou pensando eu vou na verdade até plantei eu plantei umas mudinhas de umas plantinhas aqui no canto e aí eu estou querendo colocar trepadeiras algumas trepadeiras em alguns lugares tipo maracujá exemplo é uma trepadeira vai subir vai enrolar na verdade lá no corredorzinho lá de casa tem até um pé de maracujá no corredor ali que ele nasceu estou até pensando em transferir para cá então assim estou pensando em colocar vegetação ao redor daqui para deixar um ambiente mais bonito o verde cara deixa bonito as plantas verdes estou pensando também para a galera que já comentou sobre a aquaponia eu penso em talvez de repente trazer a aquaponia ou experimentar a questão da aquaponia só que também tem que esperar porque tem que comprar material para estar fazendo eu primeiro tenho que estruturar as caixas como eu acabei de falar para vocês colocar as primeiras caixas nos lugares para depois que tiver o ambiente já tudo organizado do jeito que tem que ser ou do jeito que eu quero deixar aí sim eu vou ver a questão da aquaponia ver se dá certo adaptar um sisteminha não precisa ser um sistema grande é um sistema pequenininho só para ter ali para poder agregar mais alguma coisa apesar também que vai ter hortaliças o que é bom também para o consumo então é por isso que eu também estou pensando até pensei em fazer horta mas aí eu pensei se eu fizer horta no chão eu tenho um problema dos caramujos como eu já expliquei e tem gato o gato eu já estou imaginando ele cavando a horta e enfim botando a dinamite lá mas enfim galera acho que é isso que eu tinha que falar espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado dessa notícia e não se esqueça da nossa ação link abaixo na descrição e também dos 40% esconde até 40% lá na Casa Lisboa não perca essa oportunidade está aqui abaixo as informações na descrição e nos vemos até o próximo vídeo beleza? valeu fui tchau